A Ariana Grande mudou, né menina? Aliás, agora é Ariana Grande e Fim Butera. Virou escantora, por acaso? Foi chegar o papel de Galinda pro filme de Wicked que ela se transformou da água para o vinho. Segundo ela, I just wanted to be a new girl and find Glinda with her. Isso ela falou pra maquiadora do filme, que quer dizer o quê? Eu quero ser uma nova garota e quero encontrar Glinda junto com ela. Ó, tá sentindo o cheiro de apagamento de identidade? Claro que se você perguntar pra Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Austin Butler, todos eles vão dizer que isso é a coisa mais normal do mundo. Até porque eles já fizeram isso. Mas eu venho com o plot twist e te perguntar o seguinte, será que na verdade a Ariana Grande não te manipulou e você, inocente, tava achando que ela só meteu um lourinho apagadinho por causa de um papel de cinema? Pera, você não tá entendendo o que que tá acontecendo? Ah, não! Pode deixar que eu te explico. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Toto Pau, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema crescendo. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu fiquei pensando se a Ariana não se jogou demais de cabeça nesse personagem, ou então que ela tinha sido forçada pra essa mudança, ou que ela tá num processo de limpeza de imagem. A verdade é que isso não é só uma mudança estética, mas eu vou além e te provar hoje que isso é um reposicionamento de carreira. E a baixinha passou a perna em todo mundo e deu muito certo. A gente vai começar essa grande análise entendendo um pouco o contexto de Wicked, tá? A Elphaba, que no caso do filme é a Cinti Erivo, é uma jovem no reino de Oz que é menosprezada porque nasceu com a pele verde. E ela sim é diferente das outras garotas e também não conhece o seu verdadeiro poder. E do outro lado temos Glinda, uma colega de faculdade da Elphaba, que é muito patricinha, popular, ambiciosa, que só tá preocupada em manter seus privilégios e que o povo continue puxando o saco dela. Só que a Glinda é meio oca por dentro e ela tá precisando encontrar um pouco mais de alma, de substância. Acontece que, com a progressão da história, as duas se tornam amigas e aí é só confusão. A história original vem do livro Wicked, The Life and the Times of the Wicked Witch of the West, que foi escrito pelo Gregory Maguire. Esse livro se passa num momento que antecede toda a história do Mágico de Oz e conta a história da Bruxa Boa e a Bruxa Mar do Oeste. O livro saiu em 1995 e, mais tarde, foi adaptado pra um musical na Broadway em 2003, que fez muito sucesso, tá? Como Elphaba, temos a Idina Menzel e como Glinda, Kristen Chenoway. É assim que fala, né? Espero. Esse musical venceu três prêmios Tony e o de melhor atriz pra Idina Menzel. E pra essa obra ser levada pro cinema, foram mais de 20 anos de conversa. É por isso que eu tô te contando todo esse contexto pra você entender a importância e a responsabilidade pra que ninguém passasse vergonha, né? No que toca, a Ariana Grande, ela sempre foi fã desta obra de Wicked. Já falou várias vezes que, se pudesse interpretar um papo... Glinda. Ela nem esperava o povo acabar de perguntar Glinda. Ela já se vestiu de Dorothy quando pequena, já tirou até foto com o elenco, sim. Olha, o ciclo se completando, né? Inclusive, ela já até cantou uma das canções presentes nesse musical, que é Popular Song, com o Mika. Então, não fica muito difícil entender que sim, a Ariana estava sob altíssima pressão. Por um lado, temos 20 anos de conversa pra essa obra ser levada pro cinema. E do outro lado, o papel da vida dela. E ela queria fazer bonito. E aí, pro papel de Glinda, ela treinou um novo tom de voz. Uma maquiagem, três jeitos, mudou o cabelo, retirou o silicone, que diziam que ela tinha um pouquinho no peito, mas... Tinha. Desapegou do antigo bronzeado, até de boy ou trocou, né? E assim, essa não é a primeira vez que a Ariana muda. Afinal, a canceriana pequena tem aí o histórico de ter representado várias etnias. Mas, mais uma mudança, num contexto de tantas outras mudanças, gerou sim, bastantes críticas. Já tivemos a Ariana Branca, a Aiziana, a Blackiana, até a Azul, essa menina já foi. É por isso que eu quero te propor da gente entender essas mudanças numa linha do tempo. Porque elas não só representam uma mudança estética, mas também de posicionamento como artista da nossa baixinha. A começar pela primeira audição pro papel de Wicked, que aconteceu em 13 de agosto de 2021. Dá-lhe lembrar que em fevereiro daquele ano de 2021, a Ariana estava comparecendo a uma sessão de Wicked na Broadway. Muito fãzoca, né? E aí, o anúncio de confirmação do papel veio em novembro de 2021 e saiu no Playbill. Que é um grande portal de notícias do teatro. Sentiu a responsa, né? Quase um ano depois, em outubro de 2022, a gente teve a mudança capilar. A baixinha ficando louríssima. Dizem que ela ficou apagada. Eu confesso que sim, mas eu gostei, tá? Achei que combinou. E aí, em outubro de 2022, ela também passou por outra grande mudança, que foi a mudança de endereço. Ela estava se mudando pro Reino Unido pra iniciar os trabalhos para o filme. E as filmagens começaram em dezembro de 2022. Em janeiro de 2023, ela já estava terminando o casamento dela com o Dalton Gomes. Tem toda uma treta que eu já expliquei em outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Em 27 de março de 2023, estava acontecendo uma festa no Oscar que foi dada pela Michelle Yeoh, que também tá no filme de Wicked. E fontes afirmam que a Ariana e o Ethan Slater estavam no maior climão. Mas isso só foi revelado em agosto pelo Daily Mail. Antes de falar de todas as mudanças estéticas da Ariana, eu queria falar sobre uma coisa que é muito recorrente ali em Hollywood, que é o method acting. Que é uma prática que os atores adotam pra viver o personagem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pra entrar mesmo e que seja um personagem muito crível. Que todo mundo possa olhar e falar, meu Deus, eu não vejo a Ariana grande, eu estou vendo a Glinda. E isso envolve apagar o máximo de sua persona pra dar vida a esse personagem. Esse método engloba algumas características, como por exemplo, a experiência emocional pessoal. Em que os atores usam suas próprias experiências emocionais pra criar uma conexão mais profunda com o personagem. Além de imersão completa, em que eles se dedicam totalmente ao papel. Às vezes vivendo com o personagem dentro e fora do set. Lady Gaga, como Patrícia Guti. Tem também a conexão psicológica e física, que é eles trabalhando pra alinhar as emoções e os comportamentos do personagem com seus próprios comportamentos e emoções. Ariana mudou, né? De uns tempos pra cá. E também a autenticidade, que é buscar representar as emoções e experiências do personagem da maneira mais realista o possível. Aí eu te pergunto, você acha que a Ariana gabaretou todos esses pontos do method acting, o famoso método? Agora sim a gente pode falar das mudanças entendendo tudo que o método envolve. Quando eu peguei pra analisar o antes e depois da Ariana, eu fiquei realmente muito assustado. A começar pelo braço, cada vez mais limpo de tatuagem. As mães da Ariana ainda tem algumas tattoos. Inclusive tem uma tatuagem nova, que foi feita em setembro de 2023. Que é ninguém menos que a Glinda, mas numa ilustração original dos livros. E ela disse o seguinte. Porém, se a gente for analisar em tudo que saiu das estreias pelo mundo, parece que não foi só pras gravações do filme que ela apagou. Como também teria removido algumas tatuagens a laser. Ou seja, é uma remoção definitiva. A borboleta mal, mal se vê. Parece, inclusive, que a próxima da fila é o Eevee. O Pokémon que ela tinha aqui, ó. Na região interna do braço. Que eu fico muito triste, porque eu amo essa tatu da Ariana, né? Outra coisa que a Ariana fez, que é muito difícil de se ver em Hollywood. É assumir alguns procedimentos estéticos. Isso aconteceu em 12 de setembro de 2023. Lembrando que se você gosta desse assunto de procedimentos antes e depois das celebridades, temos vários vídeos sobre isso. Vou deixar aqui também nos cards pra você assistir. E a Ariana tava dando um tutorial pra Vogue de skincare e maquiagem. E aí ela disse o seguinte. Não é caso de rir. Mas ela falou assim, eu sinto que eu tava me escondendo. E isso é muito foda mesmo, né? Porque eu acho que ser artista deve ter uma pressão muito grande, né? Principalmente em relação à imagem. Mas a gente vê que uma coisa que é notória em toda divulgação de Wicked é que essa menina só chora. E nesse tutorial da Vogue não foi diferente. Não esperava que não se tenha emocionado. Take 300. No, um, for a long time beauty was about... Hiding for me. E agora eu me lembro que talvez não. E agora eu me lembro que não. E aí eu deixo de ficar com o botox e botox e talvez eu vou começar novamente. Eu não sei. E aí eu acho que você pode ser bem. Eu gostaria de ser bem. bem-earned cry lines and smile lines I hope my smile lines get deeper and deeper and I laugh more and more and I just think aging is like such a it can be such a beautiful thing now might I get a facelift in 10 years? might, yeah but these are just thoughts that I feel like we should be able to discuss if we're sitting here talking about beauty secrets fuck it, let's lay it all out there sobre tudo isso que a Ariana disse eu acho que é importante falar sobre, principalmente porque trata de um novo momento das celebridades que antes elas faziam pra parecer que elas nasceram assim e agora temos uma grande celebridade discutindo isso abertamente vale lembrar que a Ariana sempre foi muito vaidosa sempre foi conhecida pelo cabelo pelo delineado, por tudo que ela usava não só de roupa, mas também maquiagem então eu vejo que sim ela tá dando um passo pra trás pra entender quem ela foi e também entender quem ela quer ser tudo isso coge um papel no cinema, gente? não, peraí que tem mais coisa o que o povo mais anda falando sobre em relação às mudanças da Ariana é a voz afinal estamos falando de uma cantora e eu não digo só voz mas também o jeito de falar em entrevistas recentes inclusive ela deu uma entrevista enorme pro Pam Badly que é o ex-Den atual maluco de You que até esqueci o nome acho que é Joe, né? at a young age at any age it's just really yeah guess here for a second mas aí ela foi lá e todo mundo começou a achar muito esquisito o jeito que ela tava falando fizeram vários comparativos dela dando entrevistas ao longo dos anos e não só isso mas até as feições dela antes ela tinha muito botox na sobrancelha e aí dava um leve desnível assim parece que ela retirou e o músculo da sobrancelha dessa menina é tão forte que agora parece que todo momento ela tá pedindo pica sabe a sobrancelha de pedir pica? quer fazer assim? eu não consigo mas é juntar a sobrancelha assim, ó de coitadinha até a boneca do filme tá com essa carinha de pedir pica adoraria a grande versão linda as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes ou talvez preocupantes quando ela começou a mostrar um pouco dos bastidores da rotina pra viver a Glinda e aí ela fala o seguinte eu fiquei me perguntando gente por que que com esse tanto de peruca a menina descoloriu o cabelo né? ela realmente quis se ver como Glinda apagar a área na grande morena pra ficar loura até descolorar a sobrancelha a maquiagem de glinda meio que me fez se transformar todo jeito que eu me maquio a bicha tem uma marca de maquiagem sentiu o impacto? Arianna eu sinto que é meio ingratidão com o passado dela cuspindo no prato que comeu aí você vê que tomou conta mesmo quando ela fala assim inclusive depois mostra ela apagando as tatuagens eu juro se não fosse a tatuagem nova de Glinda que ela fez nas costas da mão eu diria que essa menina ia remover tudo de tatuagem que ela já fez no passado acho que uma das coisas que mais me assustou nesse processo de mudança da Ariana Grande foi ela ter acrescentado o sobrenome Butera nos créditos do filme isso aconteceu recentemente em novembro de 2024 quando ela deu uma entrevista falando sobre isso em dois lugares diferentes inclusive tá? tanto em um podcast com o Justin Hill como também no programa do Jimmy Fallon ela explicou que essa é a maneira que ela tem de homenagear ela mesma quando ela tinha 10 anos e tava indo assistir a peça na Broadway pela primeira vez é como se isso fosse um retorno à infância presta atenção no retorno à infância abre aspas eu só sinto que essa experiência foi como um retorno pra mim eu sinto que voltei pra casa de várias maneiras através do que aprendi com Glinda e Elfaba foi assim que me chamavam quando fui ver o musical e pareceu uma maneira muito linda de honrar isso foi um ciclo completo e simplesmente pareceu algo que eu queria fazer outra coisa que muita gente começou a perceber é que o famoso rabo de cavalo da Ariana Grande foi sumindo quase não se vê depois dessa transição e em entrevista ao The New York Times aí ela confessou falando o seguinte eu deletei o máximo de mim pra ser a Glinda pra que eles pudessem olhar somente pra Glinda e não Ariana Grande durante o filme agora eu quero apresentar aqui que talvez temos alguém pra apontar o dedo e essa pessoa seria ninguém menos que o John M. Chu o diretor de Wicked porque ele pode ter dado um empurrãozinho mas eu também acho que vai além disso tá ele disse o seguinte Achei uma coisa meio sensual falar assim ai não foi fácil pra ela vir aqui tentar ser modelo porque ela já era famosa então o peso é muito maior Ariana já foi atriz também gente Cat Valentine a menina também fez musicais e etc eu entendo a preocupação do John de falar assim olha eu também não queria que ela ofuscasse o papel que as pessoas enxergassem mais Ariana Grande do que Glinda só que o jeito que ele usou pra comunicar isso pra Ariana acho que bateu mais forte do que deveria lembra quando ela falou que ela mudou que ela mudou toda a relação que ela tinha com a maquiagem foi o John M. Chu que traumatizou a pobre menina falando assim não essa maquiagem está muito Ariana Grande traga a Glinda aí eu senti que ela sentiu sabe e aí eu tive um estalo e eu comecei a analisar toda a trajetória da Ariana Grande e eu entendi que esse papel chegou num momento perfeito da vida dela porque ela queria na verdade é uma limpeza de imagem e que é coisa mais transitória do que sair de cantora pra atriz ela que já tinha saído de atriz pra cantora mas também entende que o papel fala muito sobre resgatar a infância dela pois bem e aí eu tive que revisitar o meu TCC pra trazer aqui um conceito que a Ariana tá explorando e eu diria que muito bem que é o de afetividade positiva eu vou ler que até uma citação que tem lá no meu TCC que é do Baxter de 2000 as faces preferidas apresentam características infantis no processo de crescimento biológico a cabeça desenvolve-se mais rapidamente do que o resto do corpo assim as crianças tem uma cabeça proporcionalmente maior e a testa pronunciada os olhos também são proporcionalmente maiores a nossa preferência por essas características faciais provavelmente está relacionada com um forte sentimento de maternidade e paternidade que seria relacionado a proteção que manifestamos em relação aos recém-nascidos ou seja a Ariana grande está fazendo essa transição para ser conhecida para além de cantora de um jeito silencioso mas também cheio de manipulação a gente olha para ela e vê uma menina acho que não necessariamente características infantis mas deixando as suas características o jeito de se maquiar mais cru mais natural e ela já tem essa carinha assim de menininha e isso acaba invocando na gente de um jeito muito subjetivo e silencioso um sentimento de inocência em relação a ela mas também de proteção tudo isso para que a Ariana não estava com a melhor das reputações nos últimos tempos mas o jeito que ela se mostra esteticamente é como se inconscientemente ela despertasse na nossa cabeça a necessidade de falar assim meu Deus olha para essa menina inocente desse jeito nunca errou é manipular sem dizer que está manipulando tá Breno mas assim a Ariana Grande está se limpando exatamente do que vamos fazer uma trajetória rápida aqui lembra que eu falei que ela começou como atriz que é de Valentine e aí ela era uma atriz secundária que ninguém dava muita coisa sim passou a carregar a brilhante vitória nas costas tanto que foi para o Sam & Cat mas aí ela virou uma popstar de vez fez muito sucesso mas também gerou bastante polêmica e muitas problemáticas em relação a como ela se apresentava temos o Bafafá que eu citei no início do vídeo de ter assumido várias etnias mas também passou por tragédias como o atentado em Manchester a perda do Mac Miller e eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso sobre toda a trajetória amorosa da Ariana e a gente vê que ela não digeriu muito bem tudo que aconteceu ali aí foi namorar com o Pete Davidson noivou desfez o noivado tudo isso em cinco meses depois casou com o Dalton viu que não era tudo isso lançou o Eternal Sunshine nossa uma choradeira sem fim aí acabou o casamento teve o escândalo do Ethan Slater que ela teria sido uma destruidora de lares tanto que quem espalhou esse boato de destruidora de lares depois teve que dizer que na verdade não era bem assim viu Page Six e aí eu digo que o fato dela ter a oportunidade de representar o papel de Glinda que é tão atrelado com a infância dela é como se ela estivesse reencontrando a criança interior a Ariana Grande desse tamaninho mas também não de um jeito literal é mais olhando pro passado trazendo quem ela é de verdade por isso a relação diferente com a maquiagem e a Ariana também está saindo de seu retorno de Saturno porque sim tem uma música que ela colocou sobre isso no Eternal Sunshine nossa eu tô sendo muito fanzoca aqui né mas é porque ela fala assim a moça lá né no interlude sort out who you really are que é entender quem você é de verdade então eu acho que tudo isso casou pra que a Ariana entrasse nesse grande reposicionamento como artista porque ela conseguiu olhar pro passado entender tudo que trouxe ela até esse momento e pensar quem ela quer ser pro futuro e também fazer coisa nova né gente a artista tem disso né de se desafiar e etc de tutubal e não dá pra negar que esse papel desafiou bastante a Ariana Grande né sobre a limpeza de imagem também não dá pra esquecer do impacto de translator na vida da Ariana porque dizem até que isso teria manchado a reputação dela como cantora tanto que o Grammy deu uma grande esnobada na palma da Ariana deixando ela de fora de três das quatro principais categorias da premiação sendo essas álbum do ano música do ano e gravação do ano lembrando que ela tava concorrendo com o Eternal Sunshine que é um álbum muito bem amarradinho porém ela foi indicada pra melhor álbum gravação pop vocal e melhor gravação dance pop por Yes And e também melhor colaboração pop em duo grupo pelo remix de The Boy's Mind ao lado de Brandy e Mônica eu não sei se a Ariana Grande pretende comparecer ao Grammy porque ela já teve umas rixas no passado mas caso ela compareça eu quero saber se o boy dela vai junto porque vai ser um grande calabouca pra todo mundo e eu diria que essa limpeza de imagem dela já começou a surtir efeito porque a gente vê no Twitter que muita gente tá elogiando não só o casal como também o próprio Ethan Slater e outra coisa que tá muito mexida na cabeça da Ariana Grande são as emoções porque praticamente em toda entrevista essa menina chora desde o início quando ela descobriu que ela ia ganhar esse papel ela tá chorando já outras pessoas tão dizendo que esse filme foi traumático que tanto ela quanto a Cinti Erivo emagreceram demais choraram demais às vezes chorou tanto que perdeu água no corpo essa coisa da magreza a Ariana Grande até já falou sobre e falou assim gente quando falavam que eu tava na minha melhor fase eu tava mais podre por dentro misturando remédio com bebida comendo mal eu não consegui achar um elo muito direto mas eu diria que talvez ela tá muito magra parece até frágil seria pra evocar isso da proteção por parte do público é um elo que eu consegui ligar ali mas eu não sei se faz muito sentido sabe eu só sei que a Ariana Grande tá empenhadíssima em mudar e também já falou abertamente que os fãs não adianta esperar só música tá que ela vai se arriscar fazer outras coisas eu até fiquei pensando será que ela quer um we got que é ter os 4 prêmios principais pros artistas apenas 19 pessoas até o momento tem esses 4 prêmios ok que ela já foi esnobada pelo Grammy mas ela já tem um Grammy então eu correria atrás das outras né e aí ela disse o seguinte eu vou dizer algo tão assustador que vai assustar meus fãs e todos mas sabam que eu amo vocês mas eles vão ter que lidar com isso porque eu estarei aqui para sempre ou seja não é que ela tá deixando a música de lado completamente não mas o fato dela ter aceitado esse papel deixou tanto os fãs dela quanto os fãs de Wicked muito contrariados tá vou ler aqui uma opinião ó vocês estão ficando bravos por não perceberem que a estrela pop é a pessoa por quem todos nós nos apaixonamos literalmente não existe mais as pessoas têm o direito de se sentirem assim especialmente depois de serem fãs por anos toda era ela jura que é a verdadeira ela tipo assim todo momento que ela estreia uma nova era como artista é tipo gente nossa eu sou muito essa pessoa de verdade e agora é só mais um desse momento outro diz aqui uma coisa muito interessante como um fã de Gaga eu sei exatamente como isso parece mas sim a velha Ariana nunca mais vai voltar ela cresceu e evoluiu porque ela iria competir com as garotas novas como Sabrina quando ela já ganhou seu status como ícone pop e pode fazer o que quiser eu também acho que ela está usando a carreira de artista como cantora para ter tração em outras áreas já os fãs do musical Wicked também se pronunciaram não muito a favor aliás ninguém gostou muito da Ariana Grande como Glinda e sobre isso ela resolveu responder e ela falou olha eu senti um pouco de nervosismo das pessoas e até um preconceito sobre o que eu poderia ser capaz de entregar ou não por causa da minha carreira no pop se eu me conhecesse apenas por Seven Rings eu provavelmente teria dito a mesma coisa que eles seria tipo por favor me mata esperei 20 anos para Ariana Grande ser anunciada como Glinda e assim gente sem querer puxar Sardinha para o lado da Ariana mas as críticas em sua maioria em relação ao filme estão sendo muito boas eu assisti o filme e assim 20 anos de conversa para levar esse musical para o cinema e a pressão que a Ariana Grande colocou em si mesma foi enorme para interpretar uma Glinda que honrasse tudo o que aconteceu no musical mas assim eu fico pensando depois que o hype do filme passar será que a música vai ficar em stand-by ou ela vai fazer uma coisa mais Lady Gaga tipo ah eu sou a atriz sou a atriz sou a atriz BUM solta um disease aí da vida uma Lady Gaga do Velho Testamento e claro eu quero que você me responda a pergunta mais importante desse vídeo valeu a pena todo esse esforço para dar vida a Glinda sobre o filme a minha opinião fica para o próximo vídeo aqui no canal que vai ser um cine fofoca comentando sobre Wicked e no mais aguardo ansiosamente as suas teorias e também observações nos comentários muito obrigado pela sua companhia muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau